Vem para a Campa, galera! Já tô, já acampa, né? Vem para a Campa, em Minas! Vem para a Campa! Vem para a Campa! Vem para a Campa! Chá, Erico, vem para a Campa! Vem para a Campa! Vem para a Campa! Vem para a Campa! A Campa, Erico! Vem para a Campa! Ta'alo ala a Campa! Vem para a Campa, bicha! Izanikui Campa, edu! Izanikui Campa, edu! Itanikui Campa, ya Runa! Campu, a Campa! Izanikui Campa, edu! 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 Izanikui Campa, edu!